A Valéria, que ela está em Brasília, juntamente com um grupo lá de Piracicabanos, eles estão participando da segunda conferência de saúde da mulher, tá acontecendo e Piracicaba tá marcando presença lá, viu Neto? Quem tá lá é a Valéria, Valéria Capes, também Graziella Tozin, que estão representando o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Municipal da Mulher. A Lia Mara, representante do coletivo Marias de Luta em Piracicaba, ela mandou algumas fotos, um vídeo também aqui pra gente, estão lá representando, a conferência ainda está em curso de discussão hoje, tá acontecendo ainda lá, a respeito da saúde da mulher, desafios para integridade com equidade. Então estão lá, a Graziella Valéria com o presidente do Conselho Nacional. Estamos representando a mulher com deficiência, sendo que a conselheira Graziella tem 5% de visão. Ela mandou uma foto aqui, Bruno. Quer ver, pode mostrar aqui a foto delas, ó. Estão as duas lá, a gente com o presidente também. Parabéns, viu? Estão lá, representando nossa Piracicaba. Representando Piracicaba em Brasília, a gente faz questão aqui, muito obrigado, viu? Pela confiança do programa Piracicaba agora, questão de mostrar aqui esse evento que tá acontecendo em Brasília com representantes da nossa cidade. Parabéns, nós merecemos, né? É isso daí. Parabéns. 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 Parabéns.